Blaze, achei você! Você e o seu time precisam se apressar. O torneio de Carro Ball vai começar! Oh, oh! Se não chegarmos lá logo, não vamos poder jogar Carro Ball! Não se preocupem, time. Eu nos levo pra lá há tempo. É! Podemos usar a super velocidade. Irmos super rápido. Pra me dar a super velocidade, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! Cara, eu tô tão empolgado. Isso vai ser demais! Ah, é super demais! Senhoras e senhores carros, agora está na hora do Carro Ball! Desculpem, mas o meu time é o único time aqui. Então, nós ganhamos! Ganhamos! Vocês não são mais o único time! Blaze e seu time conseguiram! Inacreditável! O Blaze e o time dele conseguiram! Inacreditável! Muito bem, pessoal. Quando estiverem em campo, eu quero que se lembrem das coisas mais importantes. O que ser, Gabi? Trabalhar juntos e jogar como um time. Uhul! Vamos nessa! Vai, time! Muito bem, times! Vamos jogar um pouco de Carro Ball! Olhem só esses movimentos! Um ponto! Um ponto pro time do Blaze! Muito bem! Mais um ponto pro time do Esmagador! Tudo certo! Tudo bem! Vai se sair melhor da próxima vez! Darrington! Darrington! Alta! Zé! Zé! Duh! Ai! Ah! Ah! Claro! Sabia que você ia fazer isso! Hiip! Hiip! Hii-há! Uhul! Zé! Zé! Mas que jogo! Toda vez que um time marca um ponto, o outro marca também! Tempo! Uau! Está um jogo acirrado! O time que marcar o próximo ponto ganha! Vamos lá, time! Nós podemos fazer isso! Nós precisamos trabalhar juntos e marcar mais um ponto! Vai, time! Muito bem, pessoal! Escuta só! Só tem um jeito de ganharmos do time do Blaze! Com o trabalho em equipe? Não! Contrapassa! Eu tenho a coisa perfeita pra estragar com o Jimmy do Blaze! Uma lata de óleo super escorregadio! Disputa de bola! Boa sorte, esmagador! Eu não vou precisar de sorte! Parafusetas! Tua bola escorregou pra longe! Essa é minha chance de ganhar Essa não Rápido, Blaze O esmagador está quase marcando o último ponto Quase ganhando É isso aí Mas como? Estar lá, pegue Sua vez, Darrington É pra você, Zeg Pronto O time do Blaze ganhou O time do Blaze ganhou Ganhamos, pessoal Pelo jogo, pessoal Sabíamos que conseguiriam Foi um ótimo jogo, pessoal Nós formamos um time incrível E aí E aí E aí E aí Obrigado.